A santa paz de Deus aí a todos, tá? Que Deus abençoe a todos. Vamos aqui para uma aula rápida, tá? Uma aula bem rápida. Como fazer transparência, tá? E uma jarra de suco. Eu vou fazer aqui, vou fazer aqui essa base. Coloquei ela aqui para que a jarra fique no meio. E vamos lá. Vou trabalhar aqui com verde pântano. Verde pântano. Pessoal, pincéis, número de pincel, eu não posso dizer para você, olha, trabalhe com o número tal. Porque se você desenhar, se você desenhar o risco maior ou menor, aquele número de pincel não vai servir. Então, o pincel é conforme o tamanho da área. Se você vai pintar algo pequeno, o pincel é menor. Se você vai pintar algo maior, o pincel é menor. Ó, eu uso esses pincéis da Condor, lixados, tá? Esse aqui, creio eu, nem número tenho, tá vendo? Mas eu creio que ele é o número 12. Vou pegar aqui, ó, o verde pântano. E venho fazendo isso. Que é para fazer uma base, tá? Se você quiser usar o clareador, pode usar. Eu estou aqui sem o clareador. Mas é bom que você use um pouco de clareador. Ó, pega um pouquinho do clareador, porque vai lhe ajudar a espalhar a tinta. A tinta vai ficar mais fina, vai lhe ajudar mais. Ó aqui, ó, coloquei um pouquinho de clareador. Ó, fica mais fácil da gente espalhar. E você vem aqui, olha direitinho o desenho. Vou pegar aqui o pituar. Ó, pituar, porque vai me ajudar a espalhar mais fácil. E a gente espalha aqui, gente. Quando a gente vai terminando, ó, aqui a gente vai sempre dando aquela esfumada. Que é só para o objeto não ficar voando, tá bom? Ó, e estou usando o clareador porque auxilia o risco a ficar mais transparente. Ajuda a espalhar melhor. Deixa a tinta mais fina. Professor, usa força. Usa sim, gente. Para a gente espalhar, deixar ele assim, todo uniforme. A gente usa força. Mas aqui você pode colocar uma mesa, tá certo? Fazer uma madeira. É porque aqui eu quero mostrar. Pronto. Deixa eu só organizar aqui. Olha lá. Fizemos aqui a nossa base. E agora já vamos com aquelas dicas preciosas. Se você quer uma transparência legal, ó, você já vem aqui com um esfumado que lhe ajude na sua transparência. Uma cor que eu digo, ou se você querendo, você pode botar até de fundo, aquele pessoal que usa estêncio, essas coisas. Você já usa e já deixa a transparência nele. Como? Eu vou mostrar agora, ó. Vamos colocar aqui um esfumado, tá? Nessa jarra de suco, com cinza lunar. Pega o cinza lunar. Ó, vou usar clareador, para que ela fique fininha e me ajude a espalhar bem. Então, eu uso clareador. E venho, ó. Venho, começo daqui, sempre daqui. Você vem fazendo, ó. Só esse. Esse esfumadinho. Professor, pode ser outra cor? Pode sim. Pode ser azul, pode ser outra cor. Aqui, como o suco vai ser amarelo, então eu indico você que use aqui uma cor fria, tá? Ó, e você passa no seu objeto, porque aí já vai ser a nossa transparência. Vai lhe ajudar bastante. Ó, e você vem aqui. Não no suco, gente. Estão entendendo, né? Você não vai usar. Por quê? Porque como é transparente, ele mostra bem o outro lado. Gente, deixa aí o seu curtir, tá? Curte aí o nosso canal. Recheado de aulas. Com bastante clareador, você vem. E aqui, professor? Também. Menos no suco. Mas aqui a gente vem, ó. Você já dá aquele esfumado. Bem legal, bem trabalhado. Bem trabalhado. Então, aqui você já tá formando a sua transparência. Porque esse vidro, você vai ver como se fosse esse aqui, o fundo. Entendeu? Pessoal, sempre me pede aí transparência. E eu atendendo o pedido de vocês. Ó, não vou subir muito. Venho aqui esfumando. Gente, então use o clareador para que você tenha facilidade em esfumar. Pegue uma broxinha assim. E você vem, ó. Esfumando bem. Acenda bem o seu risco para que você não perca, tá? Aí a gente vem circulando. Cuidado com o seu suco. Para você não esquecer e pintar ele. Pronto. Fizemos aqui a base e agora vamos para a jarra. Eu não coloquei mais elementos, mas aí você pode acrescentar mais algum elemento, tá bom? É porque aqui eu quero que vocês aprendam de uma forma fácil, tá? Como fazer uma legal transparência. Vamos aqui preencher o suco, tá? Para poder fazer a transparência. Olha lá uma dica. Você vai pegar amarelo limão. Amarelo limão. Por quê? Porque a gente tem que dar volume também no nosso suco. Então, a gente passa, ó. O amarelo limão aqui no meio. Preenche bem, tá? E quando você vai unir com outra tinta, pessoal. Uma dica super importante é você sempre esfumar. Ao final, você esfuma. Faz assim, circulando e esfumando. Porque a outra tinta tem que unir com essa, entendeu? Então, quando eu paro aqui, ó. Que vai entrar outra tinta. Aí eu já venho aqui dando um esfumado. Para que não fique mostrando divisa de tinta. Como se fosse emendado duas tintas. Coloquei essa cor. A gente vem agora com o amarelo ouro. Ou amarelo limão. Amarelo ouro. Ou limão. Olha lá. Você vai perceber que essa parte mais clarinha. Vai dar um volume. E aqui a união. Que eu falei. Lembra lá que eu falei? Do esfumado aqui para fazer a união. Então, a gente agora une aqui as cores. Para que fique bem unida. Não mostre ser duas cores. E vamos preencher. Com muita calma. Tá? Paciência. Ó. Tirar aqui esses coisinhas que ficam. E você vem. E você vem. Pessoal, não esquece de curtir o vídeo. Por favor. Você que assistiu. Que gostou. Ó. Entenderam que ele é só para deixar mais volumoso. Passo aqui também, ó. Professor, tá pronto? Já terminamos? Não. Tá? Limpar bem aqui o meu pincel. Para a gente continuar. Ah, tá bom. Fica descendo, pessoal. Ui, se eu consigo escurar. Vamos aqui continuar. Feito isso. O que é que eu vou fazer? Vou retocar a minha cor clara do meio do suco. Para dar o volume. Né? Que essa parte da jarra, gente. Isso aqui é gordinho. Então, a gente vem, ó. E aí? Dou um retocada. Pego um pouquinho do branco. Só um pouquinho do branco. Ó. Toco aqui. E venho também circulando, ó. Já para ir dando mais volume no meio dessa jarra. Olha lá. E você vem, ó. Circulando. E tirando a marca do branco, ó. Alisando, deixando perfeitinho. Perceba que ela deu um volume, ó. E você apaga mais. Pronto. Agora, você ainda vem com o amarelo cádmio. Tá? O amarelo cádmio. Para fazer um contorno mais escuro. Principalmente, gente. Aqui no fundo. Você vem com o cádmio. Olha que linda essa cor. E você vem seguindo o formato do seu suco. Para ele ficar mais cor mesmo do suco de laranja, né? Suco de maracujá, ó. E você vem circulando aqui. Tá? Organizando aqui o seu volume. Organizando a sua pintura. Chegou aqui. Você vai fazer o quê? Porque aqui, ó. Essa linha é do lado de cá. A outra linha é do lado de lá. Então, por isso que a gente dá volume. Porque o objeto, ele tem dois lados. Eu pego aqui um pouquinho da tinta, ó. E venho escurecer o lado de lá, ó. A linha do outro lado. Pego agora, gente. E venho... Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Venho dar uma clareada no lado de cá. Para mostrar que eu tenho duas linhas, ó. Um pouquinho de branco. E aqui você já vê que ele já vai formando a transparência, ó. Entenderam? Aqui é o lado de cá. E aqui é o lado de lá. Pronto. Pronto. Feito isso. Agora, bora... Vamos formatar o nosso... O nosso vaso. Vou pegar o cinza chumbo. Ó. Cinza chumbo. Que é mais escuro. E a gente vem, ó. Aqui. Já vamos marcando, ó. Ele é mais escuro. Você vê que ele vai ficando... Tipo uma transparência, ó. E vamos dar um contorno. E esfumar. Olha lá. Aqui vai ficando transparente. Contorno. E esfumo. Um pouquinho. Para ficar bem legal, ó. Do lado de cima eu fiz isso, tá, gente? Venho só aqui nessa volta, ó. Dou aquele esfumado. Você percebe que já vai formando. A gente vai fazer o mesmo aqui, ó. Com o chumbo. Vamos subir um pouco nesse beiral. E fazer também aqui, ó. Mesmo no vaso. A gente vem aqui tentar fazer. Tentar não fazer. O vidro. A parte mais grossa do vidro, ó. Dei uma subidinha. Tá, ó. Só uma subidinha. Cuidado para não subir demais. E a gente vem, ó. Tintinha na ponta do pincel. Você vem no seu contorno, ó. E dá aquela esfumada. Tintinha na ponta do pincel. Você vem no seu contorno, ó. Vamos vir aqui, ó. E com o próprio cinza, você já faz, ó. Os beirais. Os beirais. E o contorno. Aí você dá aquela esfumada. Entenderam? Eu dei umas esfumadas. Pego mais cinza. Venho aqui, ó. E dou aquela esfumada. Vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Pego aqui, ó. E venho fazer esse beiral. Pego aqui um pouquinho da tinta suja, ó. E venho só dar aquela esfumada. Só esfumando, tá, gente? O pincel está apenas sujo. Pronto. E agora vamos com o branco. Tá certo? Agora vamos aplicar as luzes com o branco. Por isso que eu marquei aqui essas linhas. Ó, pego aqui o branco. Venho aqui o meu primeiro esfumadinho. Isso aí você tem de... Ó. Venho aqui. Só esfumado. Não estou pintando. Quando é esfumado, a gente tira o excesso de tinta aqui no dedo. E venho. Venho aqui uns esfumados, ó. Pra ir dando claridade. Venho esfumar também, ó. Essa parte. Ó. Não passo no contorno. E venho esfumando. Pega o mais branquinho. E a gente suma. E você percebe que ela já vai ganhando vida. Tá? Porque esse branco é quem vai dar a vida, ó. Tá vendo essa linha toda que eu marquei aqui? Toda ela. Gente, professor, e esse ponto de luz? Como que eu adivinho onde é? Você marca, fica mais fácil. Quando você passar o seu risco, Você já marca. Olha lá. Com o branco eu venho, né? Pra dizer que tá por cima do vidro. Quando secar, gente. A gente ainda retoca essa luz. Ó. Pega aqui um pouquinho do branco. Venho aqui, ó. Fazer esse outro contorno. E esfumar, ó. Pra dizer que ele é transparente. É uma aula, né? Uma aulinha mais básica aí. Venho aqui. Puxando, gente. Se o objeto é redondo, A gente puxa, ó. Arredondando. Venho aqui, ó. Nesse beiral. A parte de dentro do beiral, ó. E marco. Com o branco. Marco a outra também, ó. No pezinho aqui da outra. Pouquinha tinta. Gente, me desculpe. Se é os meus husks que estão ali. Chorando um pouquinho. Porque eles estão novinhos. Tem quarenta e poucos dias. Aí eu comprei eles. Aí eles estão assim, meio... Ainda com saudade, né? De casa. Ó, gente. Venho marcar mais as luzes que eu marquei aqui. Eu venho fazer elas, ó. Que é isso que dá a vida, né? A nossa pintura. Você pode aplicar essas luzes depois que tiver seco. Aqui, como é gravado, não dá pra fazer isso. E venho nessa também. Aí você limpa o pincel com o branco. E você vem, ó. Puxar só essa fumacinha, ó. Tá? Deixa eu pegar mais aqui um pouquinho. Só uns reflexos, tá, gente? De branco. O que é que o que é que é que é que é que é? Amém. Do outro lado, você tem que ver que também você tem aqui o outro lado. Então você puxa também, ó. Um pouquinho de branco. Só uma... Formacinha, ó. E você vê que ela vai... Ficando aí, né, a nossa jarra de suco. Acendei aqui um pouco. Ó... Ó, vou dar um contorninho aqui, gente, com o branco, tá? Lá também, perto do nosso sépia. Vou apagar. Porque quando é transparência, você não pode marcar muito. Pronto. E aqui, depois, você acende com brilho seco. Professor, o que é brilho seco? Quando a pintura estiver seca. Ó, dá aqui umas dessumadas. Só organização. Tá bom? Mas a pintura é isso. Porque é transparente, né? Você vê os dois lados, ó. Então o seu foco aqui maior é nessas luzes, ó. Nessa, essa. Que você tem de marcar bem. Olha aí, pessoal. Não vou mexer mais, tá? Já dá pra entender mais ou menos como funciona. Tá vendo? Essa parte, parte de cá. E tem a parte do lado de lá. Essa parte aqui, ó. Essa luz pega o vidro do lado de cá. E tem esses reflexos também do outro lado, ó. Tá vendo? Então é simples, é... Contornou, puxou umas luzes, já fica transparente. O suco, você pode colocar, né? Qualquer cor. Tá bom? Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos.